Olá pessoal, meu nome é Vlad Lisboa, eu trabalho para a GeoQ, na América Latina e nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como fazer para importar um ciclo de voo de um sensor da GeoQ, um TrueView, como processar as trajetórias e também como está gerando já a nuvem de pontos desse ciclo de voo. Então eu já estou aqui com a última versão disponível nesse momento do LP360, e vocês perceberam que quem já usa o software das versões anteriores mudou um pouco aqui a forma de organização dos menus. Eu trabalho hoje aqui com tabs, na verdade, a gente pode estar customizando esses tabs também, criando tabs novos, mas isso eu vou estar mostrando em um outro tutorial. Então, para importar um ciclo de voo para dentro do LP360, eu vou direto na aba sensor, e aqui nessa aba sensor eu tenho toda a rotina, desde a parte de importar um ciclo até a parte de processamento de trajetória, linhas de voo, criação de linhas de voo e geocodificação para gerar nuvem de pontos. Então, vocês vão perceber que é uma sequência cronológica aqui, das etapas, você não consegue pular uma etapa antes de fazer a anterior, então acaba sendo uma rotina bem intuitiva. Então, o primeiro processo é trazer o arquivo bruto, né? O voo nativo que a gente fez, o ciclo de voo que a gente chama. Então, para isso eu vou usar esse botão Importar Ciclo. Aqui, quando eu clico nesse botão, eu tenho várias opções do que eu quero importar. Então, nesse caso aqui a gente vai selecionar a opção TrueView. Então, eu vou para a próxima tela. Aqui ele me pede a pasta do ciclo de voo. Então, eu vou clicar aqui nesse botão Folder e vou buscar lá o ciclo de voo dentro do meu HD. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse voo aqui do Demo Day. Seleciono a pasta do ciclo. Então, se eu tiver mais de um voo, eu posso estar selecionando todas as pastas dos ciclos que eu quero estar importando. Então, eu não estou limitado a importar um voo por vez, né? Posso trazer vários voos simultâneos para dentro do mesmo projeto. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar somente com esse voo, por enquanto. Então, seleciono a pastinha do voo. Você vai perceber que aqui dentro dessa pasta eu tenho a pastinha Flight, onde estão os dados aqui das câmeras do sensor. Aí, dependendo do sensor, você vai ter aqui uma pasta, duas ou três. Nesse caso aqui, o voo foi feito com um TrueView 535, né? Que possui três câmeras, então por isso que eu tenho três pastas aqui com as três câmeras, né? E a pasta do laser também, que foi a captura dos dados do laser durante o voo. Então, eu seleciono aqui a pastinha do ciclo do voo. Dou um select. Ele vai trazer para mim as informações desse voo. Então, aqui já é uma informação importante. Vale ressaltar que o sistema nosso é PPK. Então, a ideia é que você tenha uma estação base em solo capturando os dados no momento do voo. Então, é importante que essa data e esse horário do voo estejam dentro desse tempo de captura da tua estação base. Nós recomendamos, óbvio, que quanto mais tempo a estação base estiver ligada, melhor é a questão de acurácia e precisão que nós vamos ter. Então, a gente recomenda deixar o máximo de tempo ela ligada. O melhor dos mundos seria pelo menos umas duas horas, né? O IBGE, ele pede até quatro horas para fazer o processamento do PPK através do site deles, que depois a gente vai estar vendo isso. Mas, assim, tem que tomar cuidado só para esse voo aqui estar dentro, esse horário estar dentro do horário de captura da tua estação base, ok? Então, aqui ele me mostra o horário de início e o horário de término do voo, quantas fotos foram tiradas em total e quantas câmeras foram utilizadas. E aqui o caminho original dos arquivos das câmeras. Aqui eu vou para a próxima tela. Aqui ele me pede já os dados do arquivo base, da estação base, que seria o Hynix. Então, eu vou clicar aqui nesse maizinho e vou trazer o arquivo Hynix aqui para dentro. Então, eu vou selecionar aqui a pastinha do voo. Eu tenho aqui a pasta da estação base, vou selecionar aqui o arquivo Hynix. Ele vai trazer para mim aqui nessa tela. Vou para a próxima tela. Aqui ele me pede os dados, perdão, para mim selecionar uma pasta onde eu vou estar processando esses dados. Então, de novo, vou selecionar aqui a pastinha desse voo. Vou criar uma pasta nova aqui. Vou colocar aqui processamento tutorial 01. Seleciono essa pasta. Aqui eu posso dar um nome para esse projeto. Eu posso colocar aqui um exemplo tutorial 01. E aqui ele me pede as coordenadas do local do voo. Então, ele me sugere já, olha, esse voo foi feito na região 23S. Então, aqui no meu computador, na minha máquina, eu já tenho alguns históricos, né? Das coordenadas que eu já havia utilizado. Na de vocês, provavelmente, a primeira vez que você instalou o software, que está usando o software, deve estar em branco essa área, né? Então, eu posso clicar aqui nesse select. E aqui eu tenho as coordenadas do mundo todo, né? Já pronto para ser utilizado. Então, se eu for aqui em UTM, tem, no caso nosso, minha CIRGAS 2000. E aqui no CIRGAS 2000, também pedindo a 23S, eu vou lá buscar a 23S. E aqui embaixo eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar dentro do projeto, tanto em elipzoide como ortometric. Então, se eu for aqui em ortometric, eu já tenho os dados ortométricos do Brasil. Nesse caso aqui não, a gente usa o HGNOR, né? Que é esse aqui. Então, você pode escolher ou elipzoide ou já trabalhar em ortometric. Ok? Seleciono a opção que você desejar. E aqui eu vou para a próxima tela e vou finalizar para estar importando esse ciclo de voo para dentro aqui do meu projeto. Vocês estão percebendo que os menus do meu computador aqui estão em inglês, porque o meu sistema operacional está em inglês. O de vocês provavelmente deve aparecer aqui em português. Ok? Porque ele vai sempre seguir o sistema operacional. Mas se vocês quiserem mudar para o inglês para estar acompanhando junto comigo aqui os menus, às vezes as traduções não são realmente muito claras, né? Você pode fechar o software e selecionar CTRL E de English. Mantenha as duas teclas selecionadas e clica para abrir o LP360. Então, com essas duas teclas pressionadas enquanto você abre o software, ele já vai importar. Aliás, ele já vai abrir com os menus em inglês. Ok? Depois, para voltar para português, é só fechar e abrir de novo sem nada, pressionado, que ele já volta para o português como padrão. Ok? Bom, então ele importou esse voo aqui para a gente. Vocês perceberam que ele já criou aqui três layers, na verdade? Então, ele trouxe o primeiro layer das imagens. Então, você vê que o que está aqui em verdinho são os pontos onde ele tirou as fotos durante o voo. Então, ele está pré-programado para a cada dois segundos ele tirar as fotos, né? Então, as fotos são... a gente tem um sistema que a gente chama de Auto Trigger, né? Então, ele já dispara as três ao mesmo tempo, tá? Então, cada quadradinho desse aqui verde na tela, ele corresponde à posição onde foram tiradas as imagens das fotos. Se eu clicar aqui com o botão da direita nesse layer, eu tenho aqui vários submenus, né? Para cada layer. Um deles que a gente vai usar bastante é esse Feature Analyst, que ele vai te mostrar exatamente todas as fotos. Se eu clicar em uma delas aqui, ele já vai mostrar a imagem. E aqui os dados que eu tenho dela de latitude, longitude e altitude. Eu não tenho ainda os dados de wall pitch and row, porque a gente ainda não processou essas imagens, né? Então, depois eu vou fazer o geoprocessamento através das trajetórias e aí sim ele vai começar a popular esses valores aqui de wall pitch and row, tá? Então, por enquanto, ele só tem os valores realmente de latitude, longitude e altura. Ok? Então, o próximo passo agora, ele também trouxe para mim os dados das trajetórias, né? Então, se eu desligar aqui as fotos e deixar as trajetórias, você vai perceber que cada pontinho vermelho desse é a trajetória, um ponto de trajetória que ele criou ao longo do meu voo. Isso aqui depois vai ser útil para nós criarmos as linhas de voo de maneira manual. Então, eu tenho uma opção de criar essas linhas de voo de maneira automática e eu também tenho uma maneira de criar essas linhas de voo de uma maneira manual. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui logo em seguida. Então, o próximo passo a partir disso, agora vocês viram que já apareceu aqui algumas opções disponíveis para a gente. Então, de novo, indo nessa ordem, o próximo passo seria para a gente criar as trajetórias, né? Então, eu vou clicar aqui para criar as trajetórias, ele vai abrir o post-pack, que é o software da Planix. Aí você vai me perguntar, pô, por que o software da Planix? Porque no caso desse voo, a gente fez com o TrueView 535, a maioria dos nossos sensores, tirando o TrueView 540, eles já vêm com uma placa da Planix, né? Uma Trimble. Nesse caso aqui, uma PX15. Então, toda a parte de cálculo e trajetória, inercial, tudo é feito através do software da Planix, que é o post-pack. Por isso que nós temos aqui o post-pack já integrado dentro do LP360. Aqui eu posso escolher como eu quero processar esse voo. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a opção de single base, né? Porque eu já estou com o arquivo Hynix já carregado, né? Então, eu estava com a estação base no momento do voo. Mas eu tenho algumas outras opções, né? O que está ficando muito em moda agora é a opção PPR-TX. Inclusive, um dos nossos equipamentos, que é o TrueView 545, ele já permite você processar infinitos voos, né? Durante o ano que você esteja com ele em suporte, sem você ter que pagar para a utilização desse serviço. Porque é um serviço aqui, claro, pago para a Planix, né? Mas você tem a opção, mesmo não tendo um sensor 545, como nesse caso aqui é um 535, você também tem a opção de processar via PPR-TX. Aí você vai pagar pelos minutos de voo a serem utilizados, né? Cobrado por minuto. Então, nesse caso aqui ele me dá mais ou menos o total de minutos de pontos que eu vou ter que estar utilizando para esse voo. Nesse caso aqui ele está dizendo que o custo está zero, porque eu já processei esse voo anteriormente via PPR-TX, né? Então, uma vez processado, você vai poder reprocessar ele, que a cobrança não é duplicada, ok? Mas você tem essa opção de trabalhar com single base ou via PPR-TX. Vamos primeiro mostrar a opção do single base. Então, eu vou aqui no single base. No single base, na próxima tela, ele vai me pedir os dados, as coordenadas corrigidas da base. Aqui o ideal é você pegar esse arquivo Hynix e jogar para dentro do IBGE, do site do IBGE, para pós-processar esse Hynix, né? Então, se eu abrir aqui uma página na internet, pode até procurar no Google, se vocês quiserem, PPP IBGE. Estou até aqui com ele. E aí você tem essa página aqui do IBGE, onde você pode, aqui em processamento de dados, importar o teu arquivo Hynix. Então, você vai lá, seleciona o arquivo Hynix que você vai querer processar, coloca aqui a altura da antena, um e-mail e põe para processar. Então, você vai receber um e-mail. Isso aqui é rápido o processo, só que você tem que esperar pelo menos um dia depois de coletar os dados para fazer esse processamento, para estar realmente com uma precisão boa. E aí você vai receber os dados corrigidos da tua estação base. Com esses dados corrigidos, você entra aqui, clica nesse íconezinho aqui, para adicionar a tua base, clica no botão adicionar, e aqui você entra com os dados da tua base corrigida. Latitude, longitude, geralmente nesses dois formatos aqui, né? Suportáveis. Aqui você vai colocar um nome para essa base. Dê um OK. Aqui, a gente vai sempre estar utilizando o Cirgas 2000. o Elipsoid vai ser WGS 84. Feito isso, ele já vai salvar essa base e vai trazer aqui para essa, vamos dizer assim, para essa biblioteca de bases já salvas. Então, ele mantém aqui a tua base, tua base salva. E com isso, ele vai aparecer aqui a lista das bases aqui que você tem disponível para estar utilizando. Feito isso, você vai para a próxima tela e coloca para executar esse postpack. A outra opção seria você rodar, caso você não tenha o teu arquivo Hynix, você não usou a tua estação base, né? Ou você tem os pontos via PPRTX para processar, ou você tem um TrueView 545. A outra opção seria usar esse módulo que é o PPRTX. Então, eu simplesmente seleciono aqui a opção PPRTX. Vou para a próxima tela. Você percebeu agora que ele não pediu mais os dados da base, porque ele vai fazer isso tudo via satélite, né? E aqui eu vou colocar ele para rodar, igual eu faria com o arquivo da base. Aqui ele está me dizendo que ele vai enviar esse trabalho de trajetória, esse job, para dentro do meu Job Manager. Agora vou mostrar para vocês o que é esse Job Manager. Então, eu vou dar um OK aqui nessa mensagem. Ele já vai abrir aqui. Esse aqui foram processos que eu fiz anteriormente. Vou estar deletando eles. Delete Job. Então, ele vai abrir esse Job Manager para a gente. Vai mostrar aqui o status do processo. Aqui vai demorar alguns minutos, né? Claro, para ele processar isso. E você vai receber uma notificação no teu e-mail. Então, o que eu sugiro é que você vá aqui no menu File, ou arquivo para quem está com o sistema em português, entre aqui em Project Settings. E aqui em Project Settings, na aba Global, coloco o e-mail de vocês. Porque aqui você vai ser notificado por e-mail quando começar qualquer tipo de tarefa efetuada aqui dentro do Job Manager. E quando essa tarefa finalizar, você também recebe um outro e-mail dizendo que a tarefa terminou, que já está pronto para ser utilizada. Então, eu recomendo que vocês coloquem esse e-mail lá. Ok? Outra coisa importante, para esse processo funcionar, você tem que estar logado na tua conta, né? Lá na GeoQ. Então, quando você instalar a licença ou receber o código de licença, o teu administrador da conta vai criar um e-mail, um login para você através do teu e-mail. Então, você tem que cadastrar uma senha no portal nosso do LP360, e essa senha que você cadastrar, você tem que estar logado aqui dentro do programa, tá? Para ele poder se conectar com o nosso servidor, checar a tua licença e ver se você tem realmente acesso para processar os dados aqui de trajetória. Então, é importante estar com a tua conta aqui logada. Acontece muito do cliente não conseguir processar, e aí, quando a gente entra na máquina dele, a gente percebe que ele não está logado, por isso que está dando erro. Então, é importante estar com as credenciais de login aqui dentro do programa, ok? Então, a gente vai esperar ele executar essa rotina e depois a gente vai continuar para os próximos passos. Bom, então, aqui, vocês perceberam que o Postpack já terminou a tarefa, né? Vocês vão perceber também, se eu tiver com essa janela fechada, que eu tenho uma bandeira verde piscando aqui no Job Manager, indicando que algum processo também finalizou aqui em background. Então, eu posso estar clicando aqui, visualizando qual é esse processo, né? E também vai chegar um e-mail para mim, pelo e-mail cadastrado aqui no Project Settings, indicando também que o processo já finalizou. Então, eu vou clicar nesse processo, depois eu vou clicar em Complete Shop, para ele completar essa tarefa. Bom, sim. E aqui ele vai pedir se eu quero visualizar o report em PDF, que ele gera um relatório, né? Então, gera um relatório aqui de praticamente 42 páginas, né? Esse relatório aqui é bem interessante, porque ele te mostra todos os cálculos efetuados lá pelo Postpack. E, como por exemplo, aceleração, os satélites que ele trabalhou, as trajetórias. Então, todas as informações sobre esse processo do Postpack, você encontra aqui nesse report no PDF. Você pode também estar agregando ao teu projeto, né? Como um relatório final. Aí, podemos fechar aqui. A gente vai para a próxima parte agora do processamento, que é criar as linhas de voo automáticas. Então, eu vou... Para que serve isso, né? Vocês vão perceber, claro, que na trajetória aqui do voo... Deixa eu desligar aqui a imagem de Google, para vocês verem. Teve a saída do drone. A gente fez a calibração da IMU. Essa calibração da IMU, né? A gente ensina, óbvio, no treinamento também. É um voo feito de 4 a 6 segundos full speed, né? Com o drone. Depois, a gente solta o comando do controle para o drone frear. E a gente volta, dá uma girada de 10 graus mais ou menos. E volta com o drone para trás. Também 4 a 6 segundos para ele... E solta o controle para ele realmente calibrar a IMU. Isso é feito no início e no final da missão. Claro que essa parte do voo para a gente não interessa. Então, eu vou estar excluindo essa parte do voo que a gente fez essa calibração. E eu vou estar excluindo também a virada do drone, né? Então, quando ele vira aqui a perna, né? Para pegar a outra linha de voo, isso aqui eu vou estar excluindo também. Porque não é interessante para a gente estar utilizando isso na hora de gerar a número de pontos. Então, isso eu faço criando as linhas de voo. Então, eu vou dar aqui um auto-create. Eu posso, inclusive, medir, né? Quanto que tem a linha menorzinha aqui, né? Para a gente ver o tamanho mais ou menos dessas linhas. Só que estando aqui embaixo, nesse total aqui, vai te mostrar o tamanho aqui em metros. Estou dando 290 metros, 294 metros. Então, eu posso já aqui, na hora de criar as linhas, dizer para ele, olha, qualquer linha menor, por exemplo, 200 metros, eu não vou estar, não vai estar criando. Então, ele automaticamente vai criar essas linhas para mim e excluir todas as outras menores. Está vendo? Então, ele já excluiu todas as outras linhas menores que eu tinha aqui. E aí, eu já consigo estar trabalhando somente nessas linhas de voo. Aqui tem essa curvinha que ele fez. Se eu quiser ainda ser, vamos dizer assim, mais criterioso, eu trabalho aqui o que nós chamamos de turn radio. O que é esse turn radio? É a distância em que o drone vai estar parando para fazer a curva. Então, aqui está em metros. Então, se eu aumentar isso aqui, por exemplo, para 2 ou 3 metros, ele vai fazer um pouquinho, vai parar um pouquinho antes aqui essa linha de voo, né? E aqui também é a derivada que o drone está fazendo, em termos de metros também. Se ele sair um pouco da linha reta de voo, né? Então, isso aqui também eu consigo estar trabalhando e corrigindo, está vendo? Então, aqui ele já corrigiu até aquela viradinha que ele estava dando ali. Então, estou satisfeito com essas linhas. Vou fechar. Vou continuar ligando aqui meu Google. e vou para a próxima etapa que é criar as trajetórias em cima dessas linhas de voo que ele criou. Então, aqui, normalmente eu deixo os três parâmetros já como default. Então, o primeiro ele vai usar o último arquivo de calibração do sensor disponível no nosso servidor. Então, todo sensor da GeoQui, ele sai com uma calibração de fábrica e isso fica guardado lá no nosso servidor. Então, ele vai estar utilizando sempre esse último arquivo de calibração. Então, a menos que a gente ou nós, o suporte, indiquemos um outro arquivo de calibração, a gente recomenda sempre usar essa primeira opção que está aqui. Retain photos, ele está dizendo. Você quer que retenha as fotos somente da linha de voo ou retenha as fotos das linhas de voo e aonde o drone faz o giro ou reter todas as fotos. Nesse caso aqui, eu aconselho reter somente as fotos que estão aqui nas linhas de voo, ok? E aqui fazer um update do EXIF, ele vai, depois de geoprocessado isso, ele vai colocar as informações de geoposicionamento já no EXIF de cada imagem, de cada foto. Então, isso aqui eu aconselho também deixar ligado. E o número 1 aqui, geralmente a gente utiliza o número 1 como ID default, mas se você quiser colocar tipo 100, ele vai começar com o número 100. Então, aqui é mais ou menos um ID inicial para cada foto que ele for estar processando. Então, eu vou gerar aqui a trajetória, vou colocar aqui Create Trajectory, que ele já vai estar gerando essas trajetórias para a gente. Já vai estar tagueando também essas imagens, né? E gravando isso já no meu projeto com essas informações de geoprocessamento. Aqui ele me dá uma mensagem dizendo que ele vai excluir, nesse caso, 30 fotos, né? Que são as fotos que estão aqui nessa parte que não interessa para a gente. Eu vou dar um sim. Ok. Tarefa completada. Vou dar um ok aqui. E agora a gente vai para a última etapa para gerar a nuvem de pontos, que é o geocoding. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso gerar o geocoding primeiro e depois fazer o alinhamento das linhas de voo. Isso aqui é imprescindível para qualquer voo LIDAR, né? Para ter as linhas realmente alinhadas e evitar degrau da tua nuvem de pontos. Então, aqui, quando eu abro essa janela, ele me pergunta o ângulo que eu quero que ele faça a geração dessa nuvem de pontos. Então, no caso do TrueView, a gente recomenda trabalhar com 80 graus, na verdade, Field of View, né? 40 positivo e 40 negativo. Então, eu trabalho com o número 40 aqui. Esse Clip Range é uma opção para a gente reduzir ruídos, né? Em alta e em baixa. Mas isso aqui, eu não vou falar disso agora. Vou deixar isso aqui desligado, por enquanto. Depois existem outras opções para a gente trabalhar esses níveis de ruído. Esses ruídos de alta e de baixa, né? Então, por enquanto, eu não vou clicar nisso. Então, eu aconselho deixar isso aqui desligado, por enquanto. Esse aqui fica sempre ligado, que é o TrueTrack, que é o nosso algoritmo para geração da nuvem de pontos. E essa opção aqui é... Bom, é uma opção, né? Você pode gerar ou não a nuvem de pontos já colorizada por RGB. Eu aconselho deixar isso aqui sempre ligado, porque em algum momento, sempre você vai querer visualizar essa nuvem de pontos colorizada. Então, eu aconselho sempre deixar isso aqui já ligado também. Então, você pode já gerar o Geocoding por aqui. Ele já vai gerar essa nuvem de pontos para a gente, né? Ou então, eu posso pular essa etapa. Vou dar um close aqui. E já ir para a próxima, que é gerar o Strip Adjustment. Por que que eu posso pular essa etapa? Porque a hora que eu colocar ele para gerar o Strip Adjustment, ele além de alinhar, ele também vai gerar uma nuvem de pontos nova já alinhada. Então, eu não vejo muito sentido em você fazer o Geocoding sem alinhamento e depois gerar uma outra nuvem de pontos já alinhada. Então, eu já costumo, vamos dizer assim, indicar para os clientes pularem essa etapa aqui e já ir direto para o Strip Adjustment. A menos que você queira comparar o anterior, o original, com o alinhamento. Mas, senão, você já pode pular essa aqui e já ir direto para o Strip Adjustment. Então, aqui eu vou selecionar a linha de voo que eu quero trabalhar. Então, já tem aquelas linhas de voo que a gente selecionou aqui. O Clip Angle. Você percebeu que ele abriu exatamente o mesmo menu que a gente estava anteriormente. Então, aqui eu vou colocar 40 de novo. Vou deixar o Clip Range desligado. Enable to Track ligado. Aqui é legal porque quando ele faz o alinhamento, ele já também alinha as imagens. Então, eu também deixo isso aqui ligado para ele atualizar o Exit de cada imagem e colorizar no EdPonts. E aqui eu vou colocar o nome para o Layer. Então, eu vou dizer aqui LAS Alinhado, para eu saber que isso aqui já está alinhado. E aqui eu vou pedir para ele deixar isso aqui rodando também no meu, no minha tarefa de gerenciador de tarefas. Então, eu dou um OK aqui e daqui a alguns segundos ele já vai dizer para mim que já foi, olha lá, já foi para dentro do Job Manager. Então, se eu clicar aqui de novo, ele vai aparecer a rotina aqui. Está vendo? Sendo aplicada primeiro o alinhamento. E depois do alinhamento, ele já vai pedir para a gente gerar a nuvem de pontos. Então, vamos esperar ele fazer esse cálculo aqui, que deve ser rápido. E aí nós vamos para a última etapa, que é a geração da nuvem de pontos. OK. Aqui já finalizou então o alinhamento. E agora eu vou falar para ele dar um complete job para ele fazer a última etapa, que é a etapa da geração das trajetórias novamente com esse alinhamento e já a geração da nuvem de pontos. OK. Já gerou as trajetórias. E agora ele vai começar a gerar o gel code. OK. Então, aqui ele já gerou essa nuvem de pontos. Vou fechar essa janela do Job Manager. Então, vocês vão perceber aqui que eu já estou com a nuvem de pontos já criada, seguindo aqui as linhas de voo que nós efetuamos. Então, eu estou com essa nuvem de pontos já feita. Então, agora os próximos tutoriais eu vou... A gente vai trabalhar um pouco com a questão de ajuste e verificação dessa nuvem de pontos. E também como trabalhar a questão do MDT, curva de nível e essas outras funcionalidades. Então, eu aguardo vocês aí nos próximos tutoriais. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.